Fala meu serviço, começando mais um vídeo aqui pra vocês E a gente tá saindo do mercado agora Porque a gente comprou vários ingredientes Pra gente fazer cachorro quente Mano, o paísão aqui pagou tudo né Eu sou rica Até o sorvetinho Até o sorvetinho que o país adora Gente, deu mais de 129 Deu quanto? 130 né Gente, 130 reais Eu que vou pagar Porque toda noite a gente faz Cada um vai jantar um negócio Se quiser uma coisa especial tem que pagar E eu vou ter que pagar gente, vai ser cachorro quente hoje Quem cozinha todo dia pra vocês Sou eu Olha a quantidade de papel higiênico que ela comprou E eu que paguei tá gente Eu tenho prioridade no papel higiênico Olha só, olha o casaco dela Ela me imitando tá Me imitando Olha onde que a criatura deixou o carrinho Você é caloteira né mano, você gosta de dar trabalho pros outros né Leva lá Ah, não vou levar merda nenhuma gente Agora, outro perigo Pronto A gente dirigindo com a Vanessa A gente dirigindo não É vocês andando comigo A gente dirigindo sou eu né querido É Você entendeu Você entendeu o que eu quis dizer Nossa, a mão não bateu no carrinho lá Meu Deus Não, gente Olha só Alon jura que tá o bagulho Ela diz que vai bater Isadora, me dá um pouquinho disso aí Não Isadora é eu que paguei Quem? Eu Eu Gente, Isadora deu que ela fica falando isso o tempo todo Não aguento mais A gente nem responde mais ela Incrível É sério que você não vai me dar? Só um pouquinho Só um pouquinhozinho Só 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 aqui ó Nossa mano Ela deu tipo literalmente só um pouquinho Vai ter a maionese especial Puta que pariu Dá papel aí feio Ixi Tá aqui ó Você pede isso aqui Você paga 500 reais Pra sair daqui Enfim gente Chegando em casa Eu volto pra Que? Eu só ia atrás do carro e passar direto É muito fácil gente É só fazer o pi Passa por ele assim Passa assim ó Meu Deus do céu Aí eu já levantou o negócio Já abriu Meu Deus vai bater a lixinha Gente Olha a quantidade de coisa Que a gente comprou pra fazer esse cachorro quente também Sete pessoas né mano Se liga Salsinha Cebolinha Se liga Dudinho agora vai me ajudar a fazer o cachorro quente Eu só vou fazer a maionese Já digo pra vocês Só vou fazer a maionese Que só usa aqui a cebolinha E a salsinha E o óleo Que eu não sei se tem óleo mano Dizadora Vê se tem óleo Se não tiver óleo Você errou? Ah Tem óleo Preciso de Tem 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 bastante coisa É isso gente Agora bora fazer a maionese Porque a maionese tem que estar esfriada pra comer Eu tenho que botar aqui ó Na geladeira Seis piscaram e eu já fiz a maionese verde mano Se liga Deu três potes desse aqui E Ficou muito bom Olha a bagunça Se liga Deu isso aqui tudo De maionese E a Duda tá ali fazendo 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 Mano Eu acho que vai ser muita salsicha Velho A gente vai comer salsicha A semana inteira A semana inteira Isadora Você tá preparada pra comer Salsicha a semana inteira? Prova Vê se ficou bom Oi ou não? Prova Não A maionese Vê Isadora Prova Vê se ficou bom Eu juro que não Eu não cuspi Vai Prova Minha filha É porque tá quente Tava na geladeira Vai Prova Minha filha Meu Deus Quanto nojo Cara Enfim Isadora não sabe Qual que é o gosto De uma maionese boa Gente Tá pronto o cachorro quente Quer ver que eu vou chamar E todo mundo Correndo Gente Tá pronto o cachorro quente Ninguém veio de massa Tá pronto o cachorro quente Ninguém vai vir comer Meu Deus Isadora é a primeira Isadora é a primeira Isadora é a primeira Que isso Que Tá aqui dentro Gente Eu fiz tanta maionese Tanta Se liga Olha isso Tem um pote Calma aí Tem mais um aqui A de bisnaga Ah tem mais um potinho aqui Que tá na parte de baixo Pera aí Cadê Não Tá aqui ó Mano É muita maionese Real E é isso gente Eu deixei a geladeira Toda aberta Fecha aí Enfim gente É isso O pessoal não veio comer Estão fazendo desfeitas Só eu e Isadora E a Duda vamos comer E é isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Quais vídeos vocês querem ver aqui Ah bonita Agora ela tá vindo Viu Um beijo É nóis Tchau